Nothing more for you Chega mais perto de mim Mas quer que o meu coração E tudo descerto assim De forma, de forma De forma, de forma Saindo do meu Jantar, jantar, jantar E o meu filho de Deus Se parei meu rango Programa Variedade Olha, Avisa Lá Eles já chegaram em Cuiabá Avisa Lá E essa música, eu decorei Eu li lá no Youtube, Avisa Lá Avisa Lá A composição do Rick Avisa Lá E aí, como vai ser esse Avisa Lá daqui a pouco Ao vivo aqui na Lua Morena Avisa Lá, o show de Rick e René Já vai começar Gente, olha, quais são as novidades Agora pra 2024 Primeiro, a gente pede saúde, né Continuar vivo é importante E pede um dinheiro no bolso Muito dinheiro também, se Deus quiser Mas é, agora a gente tá gravando um projeto Chama Origins Que é um projeto que a gente faz Um apanhar das músicas antigas Tudo no arranjos originais Tudo, mas numa versão mais acústica E um projeto que vai sentir Antes de andar pelo Brasil Que é nos bares da cidade É um show que a gente vai levar Pelo Brasil inteiro agora em 2024 Os bares da cidade Eu quero saber se você é convidado A Gazela a participar desse evento também, gente? Vocês sempre estão convidados, né? O projeto, ele é um projeto muito gostoso De você participar, de estar assistindo Já temos um protótipo desse show muito legal E eu acho que vai dar super bom E aqui em Cuiabá vai ser apresentado Então você tá convidado desde já Nos bares da cidade Nos bares da cidade E aí, alguma novidade? O passado, como que é o passado? O passado de Rick Renner? Onde é o seu passado? Ah, o meu passado é um passado bom Passado de glória, de luta, de batalha Mas acima de tudo também de vitória, de conquista Então é um passado bonito Manda um mensagem do Programa Variedade Galera do Programa Variedade Obrigado pelo carinho de sempre Tamo junto Daqui a pouquinho vai rolar um super show de Rick Renner Aqui mais uma vez no Lua Morena Cuiabá Sempre a gente marcando presença Na cidade que a gente ama muito Ô trem quente Mas isso que é bom Fica aí sabendo Você tava andando no shopping de Cuiabá Hoje, gente? Você foi em shopping? Então é fake, gente Hoje eu passei descansando Porque viramos a noite pra viajar Não dormimos Então aproveitamos o dia pra descansar Ficar mais reservado pro show, né? Mais concentrado no show Manda um recado pro público daqui de Cuiabá Programa Variedade, por gentileza Quero mandar um beijo a todos vocês E desejar também Apesar de já ter começado Já tá indo no primeiro mês do ano Feliz ano novo a todos vocês E é isso aí É Rick Renner na cabeça Curta bastante o nosso show As nossas canções Cuiabá mora no nosso coração E sabemos dos fãs que nós temos aqui E hoje não vai ser diferente aqui no Lua Morena Vai ser um grande show mais uma vez E é isso Cuiabá O Brasil vem em nossos corações João da Oliveira Avisa lá Porque ele já está aqui em Cuiabá Tá na Lua Morena Ei! Ao vivo pra você Bebê O Brasil vem em Cuiabá O Brasil vem em Cuiabá Nothin' more for you